O que você está achando? Errei 3 tiros feios, fiz um videogame falando das coisas de documentação do exército Mas eu estou buscando me aprimorar, treinar e ter mais conhecimento Para isso a gente tem que buscar cursos, como é que vai treinar sozinho e tal Então tem um treinamento aí muito legal que eu estou querendo fazer Mas para que eu possa fazer eu preciso que várias pessoas, todo mundo que assistir Faça um enorme favor para mim E olha que eu quase nunca peço nada para vocês, não é mentira, quase todo dia eu peço alguma coisa Mas esse pedido é bacana, por quê? Porque eu vou sair ganhando e vocês também vão sair ganhando Eu queria que vocês se inscrevessem nesse canal da Headshot Está o link na descrição do vídeo, tem o link do canal, é um canal no YouTube É uma empresa que faz treinamento, uma empresa do Marcelo O cara faz vários tipos de treinamento Ele tem, vamos falar assim, os melhores instrutores de estilo em parceria com ele E ele faz treinamento para o Brasil inteiro Então eu estou fazendo a parceria com ele, se eu conseguir muitos inscritos para o canal dele O que não está muito difícil, porque o canal dele só tem 1.500 inscritos Ele vai me dar uma série de treinamentos O primeiro treinamento, quem acompanha o Instagram deve ter visto, estou comentando lá Vai ter lá no Gang Club, meu amigo Thiago Abelardo, lá em Barreto No dia 25 e 26, vai ter um curso Está aqui minha cola para eu não errar, né? O curso chama Quanto Vale a Sua Vida? Tacuia no Gang Club Tacuia é um dos instrutores de tiro lá de Manaus, né? O jiponeizinho mais famoso aí que está tendo no canal do YouTube Quem não conhece também, pesquisa o canal dele e vai seguir Que vocês vão ver muita coisa bacana com relação a essas questões de arma, de instrução de tiro e tal O cara anota 10 e ele vai dar esse curso Quanto Vale a Sua Vida? Vou falar aqui como que é o curso, né? Será um curso de um dia Nem mais de perto de detalhes Estou ficando rouco já de tanto gravar vídeo Não, não precisa filmar o celular, não Pode filmar só eu falando mesmo Vai ser um curso de um dia Com 12 alunos por turma O valor é R$ 600,00 parcelado E R$ 550,00 à vista No valor está incluso Curso certificado mais camisetas Serão 120 disparos Só 12 alunos por turma O curso abordará Tiro defensivo nível 1 Empunhaduras, mão forte, mão fraca Troca de mãos Fatiamento Varredura de ambientes Pânes Deslocamentos E dependendo do nível da turma Terá também transposição de armas Armas curtas para armas longas As informações podem ser obtidas através do número 017-9807-2478 Esse telefone é o telefone do Júnior do Gang Club de Tiro de Barretos Meu parceirão Júnior, irmão do Thiago Vocês tiram qualquer dúvida com ele Lembrando que só até amanhã pode fazer as inscrições para dar tempo de fazer as camisetas Então quem tiver interesse Eu vou voltar lá no dia 25 Quem quiser participar da mesma turma que eu Acelera aí, liga para o Thiago Liga para o Júnior aí Porque as vagas são limitadas Lembrando que você não precisa de TCR Você não precisa de ter arma Você não precisa de ter munição O clube te disponibiliza tudo isso Mas a locação de arma e as munições São um valor cobrado separado A parte Então é uma ótima oportunidade Eu vou estar lá fazendo esse curso E quero fazer muitos outros Sempre que tiver um curso eu vou vir e vou divulgar Então por favor Faz aí o meu pedido Se inscreve no canal da Headshot Que é a empresa que faz esses cursos de treinamento Eu fazendo mais treinamentos Eu vou aproveitar e compartilhar com vocês o que eu aprender E vou melhorar meu desempenho, minha performance na caça Acho que se todo mundo sai ganhando E vocês se inscrevendo no canal Vocês vão ter ainda mais oportunidade Porque eles sempre postam vários instrutores diferentes Vocês vão ter muito conhecimento aí Valeu? Eu vou deixar aí na sequência do vídeo O Takuia Fazendo um convitezinho breve Explicando um pouco mais do curso em Barretos E pra mim vai ser um prazer Tenho muita vontade de conhecer ele E quero cada vez mais participar desse universo aí De treinamento, de instrução de tiro Valeu? Acompanho o Takuia falando aí Espero vocês dia 25 lá em Barretos Bom dia pessoal, tudo bem? Dia 25, 26 e 27 de outubro Em São Paulo Estarei no Clube de Tiro Gun Club Em Barretos, pela primeira vez Em Barretos O Clube de Tiro Gun Club Dia 25, 26 e 27 de outubro O que eu normalmente ministro nesse curso? Quanto vale sua vida? Será que as técnicas que vocês aprenderam Serve pra sua defesa residencial? As técnicas que você treina dentro do stand de tiro Será que realmente eficaz numa situação de defesa? Eu sempre falo Cuidado com síndrome do atirador Síndrome do filme Tá certo pessoal? Então estarei Dia 25, 26 e 27 de outubro Gun Club Em Barretos Até mais pessoal Tchau 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 Tchau